Alô, varandeiros, pra você ligado na varanda mais famosa do Brasil, um grande abraço. Voltei com mais informações do Peixe, pra você que tá ligadinho no canal, e agora pra falar sobre contratações. O Santos vem encontrando dificuldade para concluir alguns acordos. Vamos falar sobre Edenilson, jogador do Internacional. O Inter tá dificultando a saída do jogador. Também quero falar sobre Steve Mendoza, colombiano, 30 anos de idade, que está cada vez mais próximo do Santos Futebol Clube. Tudo isso e muito mais aqui no Varanda. Deixa o like, compartilha, se inscreva, vem pro Varanda Futebol Debate. Meus amigos varandeiros, quero dar uma super dica pra você. Clima de Copa do Mundo no ar. E Copa do Mundo? Tem apostas, claro. Hoje tem Brasil em campo. E eu já fiz as minhas apostas na Bet7K. Melhor casa de apostas e cassino online pra você. Lá você realiza depósitos e saques imediatos através do Pix. Tem atendimento? 24 horas na plataforma e você pode dobrar o valor do seu investimento no seu primeiro cadastro na Bet7K. É muito simples. Até R$ 1.200 você dobra o valor do seu investimento. Como realizar? É só clicar no link que eu vou deixar fixado nos comentários ou acessar o QR Code no canto direito da tela. Brasil e Camarões hoje. A bola vai rolar 16 horas. Olha, eu já fiz a minha aposta no Brasil, hein? Eu acho que o Rodrigo vai deitar e rolar na tarde de hoje. Toda a nossa torcida para o garoto Rodrigo, menino da vila. Vem pra Bet7K você também. Vou deixar o link fixado nos comentários. Boa sorte pra você, amigo varandeiro. Meus amigos varandeiros, vamos falar sobre o Peixe? Olha, o Santos tem encontrado muitas dificuldades pra trazer jogadores aí para a próxima temporada. Edenilson, 32 anos, meio campista do Internacional. Ele que tem contrato até o final de 2023 é um nome pedido pelo Odair Helma e também pelo Paulo Roberto Falcão. O Santos não está poupando esforços para concluir a negociação com o Inter. Porém, o Inter pede cerca de 2,5 milhões de dólares. O Santos entende que este valor é bastante alto. Ofereceu cerca de 1,5 milhão de dólares pelo Edenilson. Mas o Inter não avançou com as negociações. O Inter quer também envolver alguns jogadores nas trocas. Porém, os jogadores solicitados pelo Inter não interessam ao Santos Futebol Clube como liberação. Como é o caso, por exemplo, do Felipe Jonathan, do Lucas Braga, do Vinícius Anocelo. Jogadores que o Inter pediu como troca para liberar o Edenilson. O Santos não concordou com estes nomes. Então, a situação está bem complicada. O Santos insiste. O Edenilson é um jogador já validado pelo Odair Helma. E o Santos deve fazer mais algum esforço para tentar contratar o Edenilson. O Atlético Mineiro quer também o meio campista. O Atlético Mineiro também já viu como alta a proposta do Internacional para liberar o jogador. Então, está complicado. O Inter está valorizando demais o Edenilson. É um jogador que tem a sua história, merece respeito, mas já tem 32 anos de idade e não vive o seu melhor momento da carreira. Então, me dá a impressão que o Inter está valorizando demais o Edenilson neste momento. Faz sentido para o Inter. Mas, é claro, o Santos precisa ir até um limite ali. Um limite financeiro. Não dá para pagar muito para um jogador desta idade, que é o Edenilson. E, claro, liberar, por exemplo, o Lucas Braga, que tem 26 anos, o Felipe Diona, que tem 24, o Zanocelo, que tem 21, fica difícil, né? Você estaria trocando um jogador com uma baixa idade por um jogador de uma idade mais avançada. Entendo que o Santos acerta em não envolver estes jogadores na troca com o Internacional. Meus amigos varandeiros, se está difícil a situação do Santos para trazer o Edenilson. No caso do Mendoza, é o inverso. O Santos avançou nas últimas horas para contratar o atacante Mendoza. Speed Mendoza, 30 anos, ele que marcou 20 gols na última temporada. De acordo com uma reportagem do UOL, o Santos já tem um acordo com os empresários do jogador, com o próprio Mendoza, mas enfrenta algumas dificuldades com o presidente do Ceará, né? Que fez algumas exigências ao presidente Andrés Rueda, que ainda não aceitou. O presidente é o Robson de Castro. Ele fez alguns pedidos ao Rueda, que não aceitou. O Ceará tem uma dívida com o ex-clube do Mendoza, que é o Amiens, né? E aí precisa resolver esta questão. De qualquer forma, o Amiens ainda não fez nenhuma exigência aí para o Ceará. Tudo indica que Steven Mendoza será jogador do Santos Futebol Clube. O Santos vai realizar um contrato de três anos com o colombiano, né? Três anos de contrato com o colombiano e vai realizar o pagamento parcelado ao Ceará. O Mendoza, que tem um salário próximo a 300 mil reais no Ceará, vai chegar ganhando no Santos um valor um pouco superior àquele que ganhava no Ceará. É bom jogador, né? É bom jogador e deve ser o primeiro reforço da temporada do Santos Futebol Clube. Faltam detalhes ali. São questões de detalhes para o anúncio. Está chegando aí o momento da reapresentação do Santos. É claro que nem Santos nem Ceará vão, de fato, abrir aí os detalhes da negociação, até para não estragar a questão do anúncio, a questão de marketing. Mas está muito próximo e muito bem encaminhado a contratação do Mendoza pelo Santos Futebol Clube. O presidente do Santos promete aí de quatro a cinco reforços de peso, né? É isso que o presidente tem falado nas últimas entrevistas. O Santos, eu trouxe ontem uma informação que o Santos vai receber valores expressivos aí no Fantoken, né? No Fantoken da Vila. O Santos recebeu ontem três milhões de dólares só do Fantoken, né? Três milhões de dólares aí são mais de 15 milhões de reais. E pode receber até o dia 15 de dezembro de 12 a 15 milhões de dólares. Então, são com estes valores que o Santos vai investir no futebol e deve, sim, comprar dois ou três jogadores. Se fala muito no lateral direito, o Santos está negociando com o Atlético Goianiense, o Dudu. O Dudu é o nome forte hoje para jogar pelo lado direito. E está faltando aquele meia de qualidade, né? Temos ouvido falar muito pouco sobre meias no Santos Futebol Clube. Até agora, poucos nomes estão sendo falados. O Mendoza não joga ali pelo meio, né? Ele pode até jogar um pouco mais por dentro. Mas ele não é um meia. Ele é, sim, um ponto à esquerda. O Soteudo vai acabar sendo testado mais vezes por ali como meia. Mas o Santos precisa, sim, trazer um meia de qualidade para a próxima temporada. Tem sido uma das principais carências do elenco. E se o Santos não olhar com prioridade e investir um pouco mais ali, vai continuar sofrendo nesse setor do gramado, né? É um setor do gramado importante de criação que abastece, de fato, o Ângelo, o Marcos Leonardo e o próprio Soteudo. Se o Santos conseguir trazer um meia de qualidade, é claro que ele vai ter um ganho importantíssimo na parte ofensiva, né? O Marcos Leonardo vai marcar mais gols, o Ângelo vai conseguir evoluir muito mais e o próprio Soteudo terá menos carga, né? O Soteudo hoje tem essa responsabilidade também de criar jogadas. E, é claro, isso precisa ser dividido muito melhor. Agora, precisa ter um meia de qualidade por ali e o Santos tem esta obrigação, entendo assim, nesta janela de transferências. É isso, meus amigos varandeiros! Um grande abraço, bom jogo do Brasil a todos vocês, Brasil e Camarões. Brasil já está nas oitavas e hoje terá o seu último jogo da fase de grupos e joga na segunda-feira. Vamos aguardar quem será o adversário do Brasil na próxima segunda, nas oitavas da Copa do Mundo. Obrigado a todos, um grande abraço, valeu galera! Tchau!